E aí guys, beleza? Gabriel aqui mais uma vez. E guys, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui bem rápido, bem simples, bem básico mesmo, que é escaneando os eggs que estavam dando até o evento passado, tá? O evento acabou hoje, dia 12, né? Dia 12. E era um evento muito bom, principalmente pra iniciante, né? Que tava dando esses eggs aqui. Esse daqui não, esse aqui eu peguei hoje no calendário. Mas tava dando estes eggs aqui, que todos são 4 barra 5 ou 5 barra 5 garantido, tá? Pode ser qualquer demon que pode vir, né? Tem esse gama, tem esse beta, o... ó, esse aqui também é gama? Não, esse é alfa, alfa, gama, beta... é, isso. Enfim, e também tem um da Jogress. Infelizmente eu só peguei dois, uns que nem sei querer, e tenho esse daqui. Outros, ou... teve outro acho que dois ou um que eu não consegui pegar, porque eu não consegui logar no dia, beleza? Eu também peguei bastante montaria, eu peguei montaria do meu Omegamon, do meu Omegamon aqui, peguei montaria do... do Examon, do Paladimold, e muitas outras aí, que tá até guardado ali. Bom, vamos lá, vamos escanear esses eggs aqui, pra ver o que vem, o que vem de bom. Eu não sei o que vem, tá? Eu não na... eu não li a sinopzinha do... do evento, né? Do que pode vir ou não pode vir nele. Não faço ideia... opa, deu uma largada gostosa aqui, aí voltou. Não faço ideia no que pode vir aqui, então vamos lá. Vamos escanear o MyBosta primeiro. Eita, o lag tá bom. Starmon. Já não me serve, não me serve Starmon. 3 barra 5, tanto faz, whatever, porque eu já tenho o Deputmon e a linha evolutiva são iguais. Enfim, vamos escanear os... Gama. Champion, Hildamon, Impimon e Miyotsumon. Também inútil para mim. Já tenho todos, 5 barra 5. Miyotsumon, inclusive, até deletei. Agora vamos o Beta. Vamos escanear o Beta. Toyagumon. Toyagumon não tenho. Lucemon tem o 5 barra 5. Drimogemon também tem o 5 barra 5. Como eu falei, esse evento era bom principalmente pra iniciantes. Quem já joga um pouco mais tempo, já vai ter a maioria dos Digimons. Vamos ver. Ui, que delícia. Não, pensando bem, nem tanto. Pensando bem, nem tanto. Nem tanto delícia assim. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu já tenho o Agumon Black Moon Millennium Moon. Não é 4 barra 5. Então, é menos pior, né? Dá pro gasto. O que eu tenho aqui, ele é 3 barra 5. Ele aqui, ó. Não. Esse aqui. Aqui, ó. Moon Millennium Moon. Putz, mano. Mas podia ser um... Um... Um Gazimon, né, véio? Nossa, veio logo 2. Vai, tudo bem. Agora vamos escanear o da Jogress. Vai que eu dou sorte. Gazimon, Millennium Moon. Bom, o Millennium eu também não tenho. Então, o Gazimon já tá aqui. Já me dá uma ajuda. Agora, vamos ver aqui o que eu vou escanear. O que eu vou ficar pra mim. Sou o Monce. O barra 5 que eu tenho. Adeus. Drimogimon, 5 barra 5 que eu tenho. Ai, que triste. Meu Tismon, tenho. Gazimon, Millennium Moon. Vou deixar aqui. Starmon, tenho. Hildamon, nossa. Meu Deus, Hildamon. Peraí, eu tenho um chocado ali. É que eu tenho um monte de egg aqui. Eu não sei se eu já... Tinha um monte de egg de Hildamon aqui, guys. É porque eu até escaneei. Mas, mano. Tinha aqui. Fecha, porcaria. Mas, enfim. Impimon. Vala também, infelizmente. Tchau, Impimon. Toyagumon, vou deixar aí. Lucemon. Tchau, Lucemon. Que eu tenho um Lucemon aqui já também. Esse aqui eu vou escanear. Na verdade, eu vou deixar os dois aí. Porque eu posso tentar fazer ele 5 barra 5. O Chumon também já tem o 5 barra 5. Bom. Nessa parte dos eggs, infelizmente, eu não tive tanta sorte assim, né? Podia ter sido melhor aqui, ó. O Lucemon já tá aqui. 129% esse vagabundo. Então, esse 4 barra 5 aí não ia adiantar muita coisa na minha conta. Eu sei que muita gente pode ver esse vídeo e falar, ó, meu Deus. Eu queria tanto esses Digimon que você jogou fora. Se eu pudesse, eu daria. Mas, são todos character bound, né? Enfim. Bom. Do mais é isso. Também peguei o titulozinho. Creio que bastante gente conseguiu pegar esse título, né? Já que ele é muito bom, ó. Que eu falei pra vocês. Ele dá 500 de ataque, 500 de hit rate e 1500 de HP. Então, ele é bastante bom. Beleza. Do mais é isso. O vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo bem rápido. Só pra ver se a gente tinha sorte escaneando os eggs. A gente não teve, infelizmente. A gente, eu, não tive sorte. Mas, é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí. Deixo um like. Ativa o sininho. E é nóis. Valeu. Falou.